Ronaldinho duas vezes o melhor do mundo Lugou o Diego Cavalieri, goleiro de seleção Ronaldinho, partiu, bateu, bateu Gol do Atlético Ronaldinho, caúcho de balda Para empatar o jogo no Independência Cobrança perfeita Toca no travessão No chão E no alto na rede Para empatar o jogo Quarto dele no Campeonato Brasileiro Ronaldinho, uma marca Esse jogadoraço da história do futebol brasileiro, Junior